Indústria de óculos tiradentes, aqui na Avenida Tiradentes, trazendo sempre novidades pra você. Hoje estão sendo uma novidade tão bacana. Lembra daquela história do fundo de garrafa, que hoje na verdade é bullying isso, né? Na verdade já era e hoje tá mais moderno, né? Virou bullying. Mas assim, hoje a indústria de óculos tiradentes, ela tem uma super novidade pra você, que é a lente Isling. A Thalita tá aqui do meu lado e vai explicar um pouquinho pra você como é que funciona. É, uma das únicas lentes que tem hoje no Brasil, que já saem finas, já saem de fábrica, do forno, fininha, até pra 28 graus. Olha só, gente, até 28 graus. O fundo de garrafa esquece, é coisa do passado. Vamos falar rapidinho das promoções que continuam? R$ 59,90, óculos completo, lente armação, multifocal R$ 89,90 e as lentes que escurecem no sol R$ 159,90, completinho. Agora me fala da promoção pra cliente Shop Tour. Falou que a cliente Shop Tour comprou um óculos completo, ganhou lindo óculos de sol. Um lindo óculos de sol pra você, cliente Shop Tour. Não perde mais tempo, endereço, telefone, Thalita. Veio da Tiradentes, R$ 2640, telefone é 2408-6315. Vem aqui procurar, Thalita, que eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Indústria de óculos, vem pra cá. Corre pra cá. E aí E aí E aí Obrigado.